Um homem aposentado, se chama Severino, ele ainda trabalha como mestre de obras. Vai sacar dinheiro num banco, na fila do caixa eletrônico, uma mulher aparece. Tem até o circuito de segurança da mulher, do seu Severino, ali, ela aparece, puxa assunto. A câmera de segurança mostra, olha, que depois de sacar dinheiro, o Severino vai caminhando. Caminhando ali, ele tá conversando com a moça. Depois ele vai caminhar completamente alterado. Ele fica completamente alterado, não se sabe, olha, olha que coisa, ele ficou completamente perdido. Não se sabe por que ele saiu tão desnorteado do banco, ele sumiu, gente, põe no ar. A falta de notícias e uma angústia sem fim. A pessoa vive esse tempo todinha com a pessoa e quando sai, nunca foi de pessoas de saída, de mim fora, nunca, nunca, esse tempo inteiro. Já sabe a falta que faz, muita falta. Imagens de câmeras de segurança que começam a esclarecer o caso. A busca da família e da polícia pelo paradeiro do mestre de obras, Severino, fica cada dia mais difícil. Ele desapareceu no dia em que foi ao banco sacar o dinheiro da aposentadoria. O medo é que o tempo passe e as chances de encontrá-lo diminuam. Existem tantas pessoas más no mundo, né? A gente não sabe o que realmente de fato aconteceu, né? A gente tem uma ideia que ele está perdido, pode estar com alguém, pode estar pela rua. As imagens já estão com a polícia e são analisadas repetidas vezes. Nada pode passar batido. O homem, de 74 anos, aparece caminhando na calçada. Ele está sozinho e usa um chapéu. O Severino, ele foi trazido pelo filho dele de carro até o centro da cidade de Suzano. Ele iria até o banco para sacar uma determinada quantia. Chegando até aqui, o Severino desceu do carro e seguiu para a agência tranquilamente, como sempre fazia. E como o pai do homem já tinha o costume de fazer isso, ele não se preocupou. Foi então que o Sérgio ligou o carro, deu a partida e foi embora. Se despediu do pai e ficou tudo bem. Ele não desconfiou de absolutamente nada. Tudo seguia como programado. Ele já estava planejando continuar a reforma aqui na casa dele. E falou, ó filho, me deixa aqui, que eu vou ver se já caiu meu dinheirinho. Eu tenho umas coisas para comprar, para fazer em casa. Eu já vou ver se eu já tenho esse dinheiro que eu pretendo continuar com a obra aqui em casa também. Dentro da agência, Severino aguarda na fila do caixa para realizar o procedimento. Uma mulher se aproxima. Os dois conversam por algum tempo. Os familiares do mestre de obras garantem que a pessoa não é conhecida dele. A aproximação, segundo a polícia, fazia parte de um plano para pegar o dinheiro do Severino. O primeiro passo da investigação, neste momento, é identificar e qualificar essa mulher, essa suspeita. O que denota pelas imagens, que talvez ela tenha se utilizado de uma peruca, quando dá abordagem no seu Severino. E nas imagens no banco de Mogi das Cruzes, ela já está sem a peruca, com o cabelo curto. Depois de alguns minutos, o Severino e a mulher são flagrados juntos, saindo da agência bancária. Eles parecem que estão batendo um papo e a vítima não mostra nenhum comportamento estranho. A investigação aponta que, depois de sair da agência, o Severino e essa mulher misteriosa seguiram caminhando por este trajeto. Juntos, eles vieram até esta praça e ficaram assentados, conversando aqui no banco da praça. Mas o que mais impressiona, não só a família do Severino, como também a polícia durante o trabalho de investigação e o que chama a atenção, não é o fato dele ter vindo até aqui e parado, ficado conversando com uma estranha. E sim o fato que aconteceu logo em seguida. Severino volta a caminhar, já está sozinho. Mas tem algo errado com ele. Veja neste ângulo que, em um determinado ponto, a 200 metros do banco, claramente desorientado, quase se choca contra um poste. Pouco tempo depois, a 4 quilômetros de distância, mais um flagrante. Ele quase cai na rua e corre o risco de ser atropelado. As pessoas observam de longe e não interferem. Depois, Severino some do alcance das câmeras. A suspeita ali é de ele estar sendo dopado, algum tipo de droga nele, porque momentos antes, na primeira filmagem, ele estava lúcido, da maneira normal dele. E ali naquela outra imagem, ele já está desnorteado, sem equilíbrio, já em uma situação totalmente estranha. Segundo que foi apurado, o Severino veio andando, mesmo cambaleando, completamente desestruturado, até este ponto, onde ele pegaria uma condução com o objetivo de ir para a casa dele e depois seguir para o trabalho. Mas a investigação também apontou que ele nunca chegou a embarcar nessa condução. E a partir deste momento, começou o desespero da família. Quem notou a demora foi o próprio Sérgio. Isso porque ele iria encontrar o pai para trabalhar em uma construção. Dona Judite conta que também achou estranho a falta de notícias. E ela não tinha como entrar em contato com o marido, porque no dia anterior, ele havia deixado o celular na obra. Veio a certeza de que algo havia acontecido. A dúvida de onde estava Severino preocupava a família. O mestre de obras nunca havia ficado tanto tempo sem dar notícias. Os filhos de Severino procuraram a polícia e resolveram refazer os últimos passos do pai. Eles então descobriram que naquele mesmo dia foram feitos dois saques na conta de Severino. Veio a conclusão. A primeira retirada, no valor de 600 reais, foi feita pelo idoso. Cerca de duas horas depois, aqui nesta agência, em Mogi das Cruzes, cidade vizinha, foi efetuado mais um saque. 350 reais. Assim, totalizando o limite máximo para a retirada em um só dia. Mas as câmeras de segurança provaram um detalhe interessante. Naquele momento, não foi o seu Severino que efetuou o saque. A responsável que usou o cartão e a senha da vítima foi esta mulher. Segundo a polícia, ela é a responsável pelo golpe. E também pode ter envolvimento no desaparecimento de Severino. Existe a suspeita de que ela tenha dopado o homem para conseguir retirar os documentos dele. Além disso, ela pode ter contado com a ajuda de um comparsa. Por uma das imagens, verifique-se que tem um homem na via pública. Talvez seja um comparsa, o qual estava guardando o seu Severino, que seria o alvo, para depois informar essa mulher para praticar o golpe. A família do aposentado já saiu pelas ruas da cidade em busca de informações. Colaram cartazes. Divulgaram o caso nas redes sociais. Dona Judite sente falta do companheiro de mais de 45 anos de casamento. A família não é a mesma sem o patriarca. Pai de quatro filhos e avô de sete netos. É muito esquisito dentro de casa, a gente fica meio perdido. Porque sempre está faltando ele em casa, para tudo. As coisinhas, quando a gente precisa, é tudo ele que vai dar e resolve tudo. Ele é assim. Ele é tudo. É meu professor, é companheiro, é amigo. E de repente isso acontece. Eu acho uma esperança sempre, uma esperança que ele vai voltar, né? Tenho isso na minha mente, que ele vai voltar.